A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NANDI TECO RUIGO DA NOÉ A QUE-CESTION RIVA MI SÁS SI PETA PORDA E CA LÍA GORDA ASSINA OTA LIMA E SI DEL RIVA TONE INC business PANTA INSCAPE LA DISERA SOA DI PEGRO RACILO QUEGAN A TRES PREMIO TRES RECIO A TREZ PREMIO MAIÓ E E SAI HA LÍA HA PEGORE SI BOOOOO UMA SIGA REGALATO UN DANZO ARRIGUNE DE 25 FLORINI Vira logo, a minha placa vai lá aqui. Que não vai rir a já, tu tá de vida já. Misschien de associatie met Nederland. Eu quero ser muito na e dizer que em 300 anos que há no Antinne, há uma arte do Néterlândia do Néterlândia. Isto é claro que não é uma pluma para o Néterlândia, que aqui no 17ª é. O que vocês estão fazendo, em 300 anos, não apenas um desenho de imaginação de imaginação de imaginação de imaginação de imaginação de imaginação. Beesten. Op meu woord van eer. E eles possamam mesmo mais cultura do que os slavos que eles tinham. Principalmente, se é verdadeiramente que os slavos seus huttes volgados patrones que em seus estamados moros. Trouxe, isso é tudo bem, tudo bem. Artístico a gente, não deixaram não os slavos. E então estamos com a contradicção. Às vezes a uma vez a século XVII, o cúlpura de cúlpura de mais grande da população europeia, é também a século que esses cúlpura de cúlpura de cúlpura de cúlpura. Se cada liga larga diz o lele, pode vir a escrape e corta sua inimiga, em vez de lastimar sua irmã, antes de eu resí. Mare cada guitarra de um show de Deus, ora para vir um múcle de mão de cada inocente. Para que com cada voz ignorante e malusada de um show de Deus, lugar de um portavoz comercial, não por grita e voga para a liberdade social. Antes de eu resí. Mare cada veja que clocam em repugnante de misa, e amam-se o lanche na cura de Deus, para baixar na frutade, de lanche em pedra bela de vizinho e guás, e pedra piede, calde e pintar, não são o juiz e o cúlpura nos compreendem. Com esse brume, pia, no larga, guarda, cosca e fecheiro, o que é da desacontar. Antes de eu resí. Se cada obrero honesto por viva compreendem. Com aumento de salário, da uega de gaipilão e trite de chão, antes de eu resí. Que são, com palipia forte, forma de papilão, cuero liso, colou imensamente o leito, para de chocolate. Curva sensual e atrativa. Ganar, manejo ideia, de humilhar o amanhecer. De outra maneira, é muito preto, siminha, como não está em nenhum outro caminho, senão aqui só. Riva e suela, quando produzem pouco água, mas de um gosto único. Água e pós, quando imita água e copa. matando de outra maneira, nos rangi anglo. E para quanto não trape, arranca sua hierba, marchitar sua flor, aliás, destruir sua raiz, é a polpa em lá na cabeça. E com cada obrida, é a cresce com mais força, e mais funiteza, do antes. Tava, ador, essa quina, midouche e negrita, papia, menina, me que pa, botar vestim naordo, comportavam, segundo regla, não estabeleci, e me que, pa, você, de tempo, mar, que, da sempre a bair, o mês. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau Tchau, tchau